Apresentando a Nissan Versa, ano 2012, modelo 2013, na cor preta. Para-choque dianteiro com risco. Porta dianteira direita, pontos com risco. Porta traseira direita com risco. Para-choque traseiro, pontos com risco. Porta traseira esquerda, ponto amassado com risco. Porta dianteira, pontos amassados com risco. Para-choque dianteiro danificado. Para-choque dianteiro danificado.